E vamos nós! Primeira candidata, ela é... Ela é não, vamos começar assim. Ela tem, atenção jurados, 1 metro e 12 de altura, 19 quilos, tem 6 anos de idade. Ela é da passarela Ana Anipoletina. Vamos lá, vamos! A próxima candidata, ela é... Ela é não, ela tem 1 metro e 27 de altura, 7 quilos. O meu amor, esqueci de sua idade, tá aqui não, faz sua idade. 8 anos. Ela é Beatriz Anjos, na passarela. Beleza! Vamos convidar a próxima candidata, ela é 1 metro e 27, 32 quilos, 9 anos de idade. Ela é Beatriz Senna. Ela é Beatriz Senna. Ela é Beatriz Anjos, na passarela. Ela é Beatriz Anjos, na passarela. Ela é Beatriz Anjos, na passarela. Beleza! É, convidamos a nossa próxima candidata, ela tem 99 de centímetro. 5 anos de idade, ela tem 5 anos de idade, não temos o peso. Ela é Dalva Rambos. Vai lá, meu amor! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Ela tá na passarela, Dalva Rambos. Vai lá! O que é isso? Esquecemos, jurados, que nós estamos analisando a beleza, viu? É, vou lá, esse meu amor, ela já sabe. Combinamos a próxima candidata, ela tem um metro... Um metro e dez, né? Um metro e dez. Um metro e dez de altura. Vinte e nove anos, quatro anos de idade. Ela é... Talha Petriz. Muito bem, muito bem. Guapo. Combinamos a nossa próxima candidata, ela tem um metro e quarenta. Pesa 34 quilos. Tem nove anos de idade. Dez anos de idade. Ela é... Elisabeth Félix. Elisabeth Félix. Combinamos a nossa próxima candidata, ela tem vinte e cinco mil... Oito anos de idade. Ela é... Ela é... Vamos para a próxima candidata, ela tem um metro e quarenta e oito. Ela tem um metro e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Um metro e quarenta 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 e quarent A CIDADE NO BRASIL Vamos para a próxima candidata Ela tem um metro e vinte Vinte e três quilos Oito anos de idade Ela é Luisa Macedo Ô Lívia, Lívia, coloca a fila mais assim Para tirar da visão dos jurados A fila mais para trás aí Ela tem cinco anos na passarela Vá lá, Kéti e Lohane Vá lá, Kéti Vá lá, Kéti Vá lá, Kéti Vá lá Pronto, Kéti Vamos agora para a próxima candidata Ela tem vinte e um milho Oito anos de idade Ela é Maria Eduarda Vai Maria Arrasa Vai Maria Vai Maria Eu te amo aí Beleza Maria Maria Eduarda Vamos para a próxima candidata Ela tem vinte e sete mil Oito anos de idade Ela é Nauane Sintana Ela tem vinte e sete mil A fila mais para a próxima Ela tem vinte e sete mil Oito anos de idade Beleza Agora vamos para a próxima candidata Ela tem vinte e sete mil Oito anos de idade Dez anos de idade Vem aí Samira Nascimento Vamos lá Para a próxima candidata Um e vinte e cinco de altura Vinte e quatro quilos Dez anos de idade Vem aí Sofía Gabrielli Vamos lá. A próxima candidata da categoria menino, ela tem 7 anos de idade, 1,20 de altura, ela é Vitória Ramos. Rafaela. 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 Beleza, gente? Olha, eu quero convidar aqui na passarela, nossa convidada Vip, vencedora do ano passado, ela esqueceu a faixa, mas vamos apresentar ela, né? E ver o talento que ela tem na passarela. É bom até os jurados aí, que é mariena aí de primeira viagem, né? Legalizar. Porque essa, ela já tá com convite pra Salvador em duas agências. Só vai depender de papai e mamãe deixar, viu? A empresária dela, a Clara, tá por aí, viu? Aí nós temos que sentar depois. Ela foi convidada para participar do Miss Bahia em 2020 e 2021. Mas devido à pandemia a gente não foi. Mas com fé em Deus, nesse ano vamos nos preparar. Ela é Isadora Conceição, vencedora do Musa Interior Brasil 2021, do ano passado, aqui na cidade de Cícero Dantas. Venceu em primeiro lugar, no ano passado, o concurso Musa Interior Brasil. Muito obrigado, minha linda. Agora, boa sorte. Vamos se preparar para as próximas... Lá em São Lagun, você tem que decolar.